Atenção condutores, ó, presta atenção, hoje e amanhã, dias 22 e 23 de dezembro, no período das 7 às 10 da manhã, a rua Marechal Floriano será interditada no trecho entre a rua 7 às 10 da noite. Volta lá, é, falei de manhã, 7 às 10 da manhã, né? Se eu corrigir a nota aqui, que eu não posso passar a nota errada, né? Então atenção condutores, presta atenção no serviço aqui, ó. Hoje e amanhã, dias 22 e 23 de dezembro, no período das 19 às 22 horas, chamada de 7 às 10 da noite, a rua Marechal Floriano será interditada no trecho entre a rua Peçanha e a Avenida Minas Gerais. A interdição é em função da apresentação da Orquestra Filarmônica do Natal Iluminado na Praça dos Pioneiros. O ensaio aberto do espetáculo, é um Natal inesquecível, é realizado nesta sexta-feira, às 7 e meia da noite. No sábado também, às 7 e meia da noite, será apresentada a versão principal. A produção conta com a apresentação dos instrumentistas tocando canções natalinas, um coral de 50 vozes e atores que vão encenar a peça à página rasgada. Já está dado o recado, então, 22 e 23, conhecido como hoje, de 7 da noite até às 10 da noite, interditado o trecho da Marechal Floriano, que compreende Peçanha com a Avenida Minas Gerais. É isso aqui, certinho? Mereça aplausos. É, é, é.